Vamos mostrar isso aqui porque é importante Pois é, você pode perceber que aqui embaixo tá saindo uma fumaça E o motivo disso é porque aqui está a casa do Pepino Simplesmente fazendo absolutamente nada Aqui, o que definitivamente é algo A propósito, reparem nas medalhas que o Pepino tem Uma de pizzaiolo Eu imagino que as outras duas são algum tipo de medalha de guerra Mas ele tentou criar seu próprio robô gigante Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui Mas Nick 2, dá pra ver a foto do que eu imagino ser a mãe do Pepino É realmente algo incrível Mas, yeah, eu descobri algo Eu descobri que existe uma técnica pra você, como pode perceber E bem mais rápido do que o de costume Quando você está em forma de tornado Eu não sei como realizar isso Porque é difícil Olha, um vídeo foi recomendado pra mim Ensinando como sair insanamente rápido com o tornado Eu não sei como fazer isso No entanto Talvez aquilo que eu fiz ali Seja a velocidade insana que a gente pode obter Mas eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu só estou completamente refleto de dúvidas E é isso que importa no fim das contas Não, o que importa no fim das contas É que nós iremos fazer Nome Forest E isso me assusta profundamente Ah, quer saber? Tô nem aí Se isso me assusta profundamente ou não O importante é terminar essa coisa Isso é o que importa É só questão de ser inteligente Você só precisa ser esperto Evitar a burrice E tudo vai dar certo Vamos saber que os nomos aqui São definitivamente mais simpáticos com o nós É tremendamente uma ajuda Ok? Não precisava ter feito aquilo Mas tudo bem Quem se importa? Eu não, sem dúvida alguma Vamos passar do nós por nós E vamos em frente Aqui dentro você não perde o combo Então é definitivamente um lugar Para você aumentar o seu combo em pontos Uma probabilidade Tipo, aumentar o seu combo não faz você ter mais velocidade, não é? Pois é, eu vagamente me lembro disso E é aqui Onde os bônus vão ser horríveis Com a exceção do terceiro Vamos ver se isso vai ser realmente tão horrível Como pessoas mencionaram Não sei não Eu tô, tipo, me sentindo como alguém que está jogando Já imediatamente bem melhor do que estava antes E se isso realmente está acontecendo Ótimo A coisa mais fantástica deste mundo Eu ouso dizer Mas, ok, vamos tratar O nós da mesma maneira Que o Gustavo Isso parece realmente horrível Mas se você se der ao luxo De simplesmente se acabar Não se acabar Nós estamos tentando não nos acabar Isso é uma parte importante Do que nós estamos fazendo É o oposto É o literal oposto Vamos Vamos simplesmente Seguir com calma aqui A propósito Uma coisa que eu devo mencionar Que eu vi nos comentários Do YouTube De algum vídeo Sobre Pizza Tower É que aparente É que aparentemente O nome do nós Provavelmente mencionado para você Por uma daquelas pizzas Que te dão trivia Na verdade É Theodore Nós D No nome dele É a abreviação De Theodore E isso É Hilario Como Todo mundo já Deve imaginar muito bem Eu não sei Por que eu estou dizendo imaginar Como todo mundo já sabe E viu E testemunhou A comédia Desse jogo É simplesmente Imaculada E O nome do nós Também Sem dúvida alguma Mas E voltando A natureza De quem é o nós Tipo Uma coisa que é importante Que nós nos lembremos É que Tipo O nós é um ator Vocês podem se esquecer Porque é fácil De se esquecer Mas Yeah Num Dos Mini quadrinhos De Pizza Tower Fica claro Que o nós É meio que Um cara Cansado Não exatamente Super bem sucedido Com Um pouquinho De Uau Sério Eu deveria ter sido Mais agressivo Eu deveria ter sido Mais agressivo E não fui Ele Basicamente É um ator Fracassado Que não está Exatamente Super feliz De De A única coisa Que ele tem Na vida No final É ter Fazer o personagem Do nós Mas É o que paga as contas E é o que ele Tem que fazer Todo Toda a energia Absolutamente Frenética E psicopata Do nós E são personagens Ele é simplesmente Um ator Extraordinário Que talvez Se empregue Vários Dublês Explicando A multiplicidade De Noises Mas Isso Eu não sei se tem Não sei se é exatamente Apoiado Pelo texto Mas Tudo bem De uma maneira Ou de outra E sim Aparentemente Ele É mexicano O que Sei lá De certas maneiras Pode-se pensar Que O México É Contraparte Da Itália Bom Pelo menos No mundo culinário Isso Pode-se Considerar De Certa Maneira Considerando A identidade Culinária Robusta Existente No México Então É ok Eu acho que Conta Sem dúvida Alguma Só É fácil Não exatamente Se lembrar Desse tipo De coisa Porque Tipo É a coisa Mais fácil Do mundo Encontrar Comida italiana Pizza E etc E Comida mexicana No entanto Não 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 É Se você Encontrar Alguma coisa Provavelmente A coisa Mais Básica Do mundo Que Tipo Pode ser Simplesmente Reproduzido De maneiras Melhores Ou Mais Aceitáveis Ou Mais Deliciosas Simplesmente Fazendo Um Prato Brasileiro Comum Especialmente Considerando Que se você Está encontrando Comida mexicana Em algum lugar Provavelmente Não está Utilizando Nenhum Dos Ingredientes Notáveis Na Culinária Mexicana Porque Eles Teriam Que Ser Importados E Caros E Etc Porque Você Pensa Comida mexicana Não vai ter Muitos Ingredientes Importados Aí você Então Aprende Sobre Coisas Como Tomatilho E Etc Você Simplesmente Vê Pela Primeira Vez E Pensa Tomatilho Deve ser Simplesmente Tomatinho Só que Dito Em mexicano Mas Diferente Por Eu ia dizer Por algum motivo Mas Isso Não teria Coerência Alguma Mas É Simplesmente Algo Diferente É Isso E Eu Tenho A Menor Ideia Do Gosto Mas Certamente Deve ser Consideravelmente Diferente E Deve Fazer Uma Grande Diferença Numa Salsa Verde Quem Sabe Eu Nunca Provei Na Vida Esse É O Grande Mistério Que Me Tortura Quando Penso Sobre Comida Mexicana E Todas As Pimentas Existentes Será Que Eu Gosto De Pimenta Ancho Ou Pimenta Poblano Eu Não Tenho A Mais Remota Ideia Eu Teria Que Provar Pra Saber Então Oh Não Então Naturalmente Quando Eu Vejo Qualquer Receita Mexicana Ali Na Internet E Naturalmente O Youtube Recomenda Muito Disso E É Só Uma Receita Para Frustração Sabores Que Nunca Serão Provados Então Ficam Somente Na Imaginação Causando Uma Situação Meio Que Mítica Na Cabeça Sua Simplesmente Pensando Nos Sabores Que Não Foram Meu Isso Aqui Está Dando Perfeitamente Tudo Certo Uau É Espetacular Como Você Pode Jogar Super Mal E Fazer Tudo Dar Certo Uau Eu Acho Que Algo Aconteceu Entre O último Episódio De Pizza Tower E Esse Porque Eu Eu Acho Que Eu Finalmente Cheguei No Ponto De Perícia Com Nós Comparado A Perícia Que Eu Tenho Com Pepino Quer Dizer Honestamente Eu Jogo Melhor Com Nós Do Que O Pepino Neste Momento Porque Eu Teria Que Relembrar Como Jogar Com Pepino Ok Que Estão Fazendo Ali Boa Pergunta Quem Liga Vamos Lá Música Está Dizendo Vamos Lá Então Vamos Lá Ora Raios Ok Lembre-se Dos Bônus Lembre-se De Tudo É Fácil Esquecer Completamente Viu Fácil Esquecer Completamente É A Primeira Coisa Que Quer Saber Tanto Faz Tô Nem Aí Ok Hora De Cair Hora De Ok Isso Poderia Ter Sudo Melhor Mas Está Tudo Ok Muitas Coisas Poderiam Ser Melhores Mas Não Era Para Eu Estar Aqui Não Era Para Eu Estar Aqui Isto Não É Um Bom Lugar Mas É O Lugar No Qual Nós Estamos É O Lugar No Qual Nós Estamos Ok Isso Deu Certo Foi Meio Que Um Milagre Milagroso Dos Milagres Mas Deu Certo Olha Só The Noise Pode Simplesmente Sair Ignorando Coisas Ele Não Está Nem Aí Ele Não Está Nem Aí De Maneira Alguma Acho Tem Mais Inimigos Todos Não São Problemas É Simplesmente Isso Relaxa Relaxa Simplesmente Relaxa E Deixe O Fluxo Te Levar Porque Não Tem Mais Estresse Por mais Que a Música Seja Estressante E Frenética É Simplesmente Um Pensamento Distante Que Não Representa A Dificuldade Real Que Nos Ameaça No Momento Olha Só O Tamanho Daquele Com Três Números Naquele Número Bom Três Dígitos Ok Incrível Que Eu Consigo Fazer Aquilo Funcionar E Isso Foi Um P Rank Extraordinariamente Fácil Tipo Uau Simplesmente Ah Perdão Eu Peço Perdão Para Todos Isso Não Isso Foi Algo Que Deveria Fazer Eu Responder Woke Agora Está Correto Me Desculpe Pelo Crime A Propósito Foi Mencionado Algo Sobre Achievement De Ah Não É Uma Bomba Contra Dois Ahm Bom Ok Já sei Porquê Foi Mencionado Achievement Mas Não Tem Uma Roupa Eu Percebi Que Eu Já Coletei Tal Roupa Então Eu Não Preciso Ressuscitar O Dois Ele Ele Pode Permanecer Sete Palmos Abaixo Da Terra E Eu Não Tinha Como Eu Aliterar Aquilo Melhor E Honestamente Se Eu Pudesse Eu Provavelmente Faria Com Mais Tranquilidade A Proposta Deixa Eu Demonstrar Olha 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 O Nós Casualmente Tá Passeando Ali Prima Burg É Garantido É Simplesmente Realmente Incrível Porque Eu Desacelerei Ali Boa Pergunta Boa Pergunta Para Qual Eu Não Tenho Resposta Mas E A Golf Pode Não Ser Exatamente A Fase Mais Rápida Do Jogo Mas Do Jeito Que Está Não Tem Não Tem Problema Nenhum Não Tem Problema Nenhum Aqui Honestamente Eu adoro A expressão A expressão Do nós Especificamente Quando Ele salta Em cima De inimigos Aqui Tipo Olha Para ele Olha Só Aquela Expressão Absolutamente Dick Vigarista Repleta Ali Incrível Sem dúvida Alguma O problema Que eu Tive Bom Para Falar Verdade Foram Dois Eu Tive Um Problema Completamente Misterioso Que eu Não Consegui Compreender E O Segundo Problema Foi Simplesmente Perder Aquele Bônus O Que Eu Entendo Exatamente Como Aconteceu Vamos Ver Se Eu Consigo Evitar Aquele Desastre Eu Vou Ver Se Eu Consigo Achimento Também Novamente Eu Vou Fazer Os Achimentos Em Off Mas Só Porque Eu Vou Fazer Isso Não Fazer Alguma Coisa Ainda Aqui O Que Provavelmente É Beneficial E É Fácil Etc Ok Vida Mãe Vida Mãe Kiki O Que Fazer Aqui Tipo Hum Eu Estou Intrigado Meu Não Imaginei Que Golf Fosse Ser Difícil Mas Tá Sendo Ok Tipo Yeah Eu Vou Pra Cá Não Me Agacho Por Que Foi Tudo Tão Tranquilo Daquela Vez Qual Foi A Diferença Evidentemente Houve Uma Diferença Mas Qual Eu Preciso De Uma Explicação Uma Explicação Para Exatamente O Que Todas As Nuances Que Passaram Automaticamente Pelo Cérebro Ali Honestamente Poderiam Ser Objeto De Uma Análise Psicológica Tipo Poderia Ser Escrito Um Livro Naquilo Aquilo Poderia Te Dar Um Mestrado Porque Olha Se Você Conseguir Adequadamente Explicar Tudo O Que Causou Aquele Acontecimento Honestamente Você Merece Porque Foram Foi Uma Montanha Russa De Emoções Que Resultou Nos Botões Que Eu Apertei Ali E Dissecar Tudo Isso Não É Fácil Não Se Que Você Simplesmente Enrole Completamente O Que Quer Saber Vale Honestamente Enrolar Um Monte Provavelmente É Uma Maneira Bem Eficaz De Conseguir Um Nome Escrevendo Ok Materiais Científicos De Baixa Qualidade Eu Suponho Simplesmente Porque Tipo Tem Um Negócio De Que Quem Vai Ler Se Quer Alguém Vai Prestar Atenção Pois É Se Ninguém Prestar Atenção Parabéns Agora Você Pode Ter 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 Se Publicado Em Uma Revista De Prestígio Tipo Se Alguém Analisar E Perceber Olha Isso Aqui É De Baixa Qualidade Etc Ah Não Interessa Você Você Pagou O Que Tinha Que Pagar Foi Publicado Pimpa Tem Prestígio Agora Ah Yeah Eu Não estou Fazendo piada Por posse Isso É realmente Algo Que Acontece Não Que Realmente Eu Preste Muita Atenção Nisso É Simplesmente Questão De você Ver Na internet Mas Ah Yeah Estudos Científicos São Meio Que Um Desastre Mas Paciência Ah Eu Não Tenho Mais Nada Adicionar Nisso Eu Estou Simplesmente Jogando Uma Bola De Queijo De Um Lado Para O Outro Aquele Hambúrguer Não Ele Não Seria Capaz De Fazer Eu Vencer Aqui Seria Legal Se Isso Acontecesse Mas Não Não É Porque Não Aconteceria Ok Vamos Para Eu Me lembro De ter Fracassado Aqui Mas Eu Não Lembro Por Ok Minto Eu Me Lembro Perfeitamente Do Porquê E Eu Vou Tentar Evitar Ok Eu Basicamente Toda Vez Que Entro Aqui Eu Consigo Fazer Esse Lugar Errado É Sinceramente Meio Que Incrível Mas Tudo P Oh Sim Isso Tá Aqui Quer Saber Eu Vou Desacelerar E Agora Vou Fazer Isso E Agora Vai Para Cá E Agora Vai Para Cá Deixa Todo Mundo Se Autodestruir E Tudo Certo Honestamente Mais Fácil Do Que Fazer Isso Aqui Com O Pepino Mas Você Tem Que Prestar Atenção Ok Muita Calma Nessa Hora E Aqui A Gente Pula E O Resto É Moleza Eu Espero Ok É Moleza Isso Catastrofe Oh Não É Isso Aqui Não É Nenhuma Catastrofe The Noise É Rápido Oh Não Eu Retiro O Eu Disse Isto Foi Uma Catastrofe Eu Eu T sci Eu 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 Se inscreva no canal. 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 no trânsito buzinando para todo mundo e pode apostar que a buzina dele é a mais insuportável possivelmente imaginável. Aí você pensa, será que ele usa a buzina do bebê Mario chorando de Yoshi's ou pode apostar. E se você pensar em qualquer outro som extremamente irritante, provavelmente é uma buzina que ele usa. Então, tanto faz. Está na hora da gente cruzar a última fronteira, o espaço e acho que eu vou conseguir lidar de boa com isso. Foi um pouquinho catastrófico da primeira vez que eu fiz isso aqui, mas agora eu compreendo. E com essa compreensão eu vou vencer, eu imagino. Eu só tenho que, tipo, conseguir fazer as coisas corretamente, o que não é garantia. Vocês viram as maneiras que eu tropecei espetacularmente na última tentativa. Eu não sei se eu vou evitar tais tropeços. Ok, isso foi interessante. Esquerda, direita, esquerda, direita, 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 direita. Ok, eu nunca mais vou esquecer disso na vida. Eu vou, tipo, continuar lembrando daquilo de tal maneira que, tipo, eu vou permanecer lembrando desse tipo de coisa quando eu estiver pensando, sei lá, em quebra-cabeças completamente diferente. Sei lá, eu vou dar a louca de rejogar Brain Lord em algum momento e eu vou me lembrar. Oh, naturalmente. Esquerda, esquerda, direita, 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 direita. Essa é a solução para o que eu tenho que fazer aqui. Oh, quebra-cabeça do Resident Evil 10. Esquerda, esquerda, direita, direita, direita. Tipo, honestamente, isso é algo preocupante que eu vou ter que dar um jeito de garantir, de me esquecer. Se bem que, para falar a verdade, eu não tenho certeza como fazer tal coisa. Ok, existem vários métodos para você esquecer de alguma coisa. Isso não pode ser negado, mas a maioria deles tem efeitos colaterais e por a maioria eu quero dizer... Ok, sim, a maioria. Tipo, esquecer, naturalmente, não tem efeitos colaterais. Isso é algo que eu posso afirmar, sem dúvida alguma, mas isso não é, tipo, um método que você possa... Ou não. Um método que você possa normalmente utilizar, ou que diminui a sua eficácia. Algo que você não consegue controlar, simplesmente não é algo muito útil. Eu acho que todo mundo consegue compreender tal coisa. Então, é bom saber que todos compreendem isso. Ok? Tá na hora de destruir azeitonas enquanto a gente sobe e sobe e esse segredo vai ser complicado. Quer saber? Não. Com o nós é mais fácil. Tipo, eu posso fazer isso aqui devagar. Vocês podem perceber que eu costumo acelerar o nós, porque... Sim, é claro, o jogo dá um botão pra gente acelerar. É claro que eu vou acelerar. Tipo, aí você não percebe. Ou acelerar uma armadilha? E então tudo acaba dando errado. Ok. Perfeito. E nós vamos para o próximo planeta. Ok. Por algum momento, alguns momentos, eu ia dizer... Honestamente, o jogo sequer mostra você indo pro espaço. E a resposta é... Sim, sim. O jogo absolutamente mostra você indo pro espaço ali. O que você estava pensando? Tá aí um grande mistério para todos. Ok. Porque isso foi fácil a um ponto preocupante. Ok. Eu sei que, tipo, foi basicamente aqui que eu tinha tropeçado da outra vez. E a chance disso acontecer... Por que eu estou perdendo tempo ali? Por que eu estou perdendo tempo ali? Aqui não é lugar de ficar perdendo tempo. Eu acho que é fácil compreender isso. Bom, pra falar a verdade, é o único lugar que você pode realmente, honestamente... Perder o tempo aqui. E... Ok. Aquilo foi fascinante. As outras maneiras de perder tempo são maneiras desonestas de perder tempo. Então, se você vai querer usá-las, depende do seu estado ético ou não. Ok? Eu poderia ter poupado algumas coisas ali, mas... Tudo bem. Poupando ou despoupando o tempo, a gente está segurando aqui. Ok? Lembre-se de como isso aqui funciona. É fácil. É simples. É tranquilo. E... Honestamente, se eu continuasse falando, eu provavelmente iria, sei lá, falar... Ahn... Eu completamente tropecei aqui. Eu sabia! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Honestamente, tão bem que chega a ser preocupante e fazer eu ficar realmente confuso, quase perdendo o combo, mas quase não é nada. Porque o ranking é esse por alguns segundos, então ele se transforma no que ele realmente é. Como um Pokémon inicial que atingiu nível 16, ou 17, ou 18. Honestamente, eu acho que já tem variedade suficiente em níveis para você não exatamente ter certeza de qual nível vai ser o nível de evolução de um Pokémon. Mas tudo bem, eu tô perdendo tempo. Uou! A absoluta velocidade daquele tornado foi algo incrível de se testemunhar. Aquilo fui eu fazendo o bug por acidente? Simplesmente, talvez... Talvez, de fato... Ou não... Ok. Pimba! Isto é o que eu qualifico como um tremendo de um sucesso. Ok. Simplesmente, aquela parte... Aquela parte é feita para estragar o seu dia. Só dizendo... Mas o importante é que... Esse P poderia significar importante, mas aí então ele seria um I e... Rank I não significaria nada na maioria dos momentos. É tipo... Sei lá, talvez um rank pior do que F no caso de... Ah, sei lá. Rank I... I, J, K... Não, F, G, H... Tipo, são três vezes pior... Seria três vezes pior do que um F. Eu acho que isso é o que qualquer pessoa pensaria primeiro sobre isso, mas... Ah, enfim, eu tenho algo importante para demonstrar aqui. The Noise não respeita seus fãs. Como você pode perceber. Mas tudo bem, assim que os fãs do Noise gostam. Eles são simplesmente esses tipos de fãs que você vê em diversas ocasiões. Mas... Ok, Big City. Será que nós teremos sinceros problemas aqui? Talvez não. Eu acho que eu já estou adequadamente acostumado com isso aqui. Normalmente, a minha capacidade de jogar com o senhor Theodoro aqui melhorou bastante. Sem dúvida alguma comparado com a última vez que eu joguei aqui. Mas não significa que algum tipo de cagada inesperada não pode acontecer. Ok? Continue por aqui. Continue, criatura. Ok. Eu não precisava ter continuado tanto e eu acho que isso vai arruinar... Oh! Combo não arruinado. Foi meio que um milagre. Foi meio que um milagre, mas o importante é que deu certo. Eu libero um bônus aqui. Ok. Lembre-se, aqui você tem que simplesmente fazer isso. Você não precisa correr. Simplesmente ande com calma. Parece não exatamente ser a coisa mais natural do mundo de se fazer. E o motivo é porque não é nem um pouco natural. Mas dá certo, sem dúvida alguma. Ok. Seguindo em frente. Shine Smart imediatamente para a esquerda. Tornado. Pimba. E isso é dois quintos da fase terminado. Provavelmente não seria essa a fração exata, mas... Yeah. Yeah. Vocês viram. Vocês viram o que ocorreu ali. Não tinha chance alguma de eu ter me recuperado ali. Triste, mas é simplesmente verdade. Ok. Nós realmente precisávamos suplexar aquela pizza. Simplesmente dá para perceber pelos olhos dele na maioria do tempo que ele simplesmente precisa de vez em quando fazer atos aleatórios de violência para extravasar suas tendências, etc. Mas tudo bem. Lembre-se, The Noise é somente um personagem. Por favor, não reclamar com o ator. Isso só vai fazer você acabar na cadeia, provavelmente. Qual cadeia teria jurisdição sobre Pizza Tower? Alguma cadeia teria jurisdição sobre a torre da pizza? É uma boa pergunta. Bom, tecnicamente, honestamente, Pizza Tower poderia acontecer no mesmo universo que Alan Wake encontrou agora que eu estou pensando. Honestamente, isso só faz eu imaginar Jesse Faden tentando perseguir o Nós e o Pepino com o objetivo de contê-los. O que é simplesmente hilário. Ok. Quer saber? Tá aí um conceito para uma fancomic. Vocês escutaram aqui primeiro e quer saber? Provavelmente já existe uma paródia de tela de fase combinando Pizza Tower com o Control e Alan Wake. Provavelmente múltiplos para ser perfeitamente honesto. Então, isso somente reforça a minha Game Theory. Falando coisas desse jeito, eu poderia ter meu próprio canal com 10 milhões de inscritos vídeos onde eu simplesmente faço completa idiotice sem base e todo mundo simplesmente ama a ponto de chorar quando o canal decidir acabar eventualmente em algum momento. O que simplesmente significa que se você quiser fazer sucesso no YouTube, você não precisa fazer conteúdo bom. Lastamente, eu não sei porque eu pensei em Game Theory primeiro como conteúdo que não é bom, que faz sucesso quando tem um conteúdo entre aspas inteiro direcionado a crianças do YouTube. Tipo, simplesmente procure Pizza Tower e observe quantas coisas que envolvem inexplicavelmente mais Singing Monsters e são essencialmente as piores coisas que você já viu na sua vida. Você vai encontrar, porque é um monte, honestamente, se você tentar procurar conteúdo de Pizza Tower no YouTube, especialmente se você simplesmente decidir procurar por tempo. E as chances de você encontrar conteúdo bom são ruins, são bem ruins, é um negócio trágico. E é claro que precisa envolver Pop Playtime e BamBam e também naturalmente, ou sim, sim, Roblox, Hello Neighbor, o que mais? Tem mais algo horrível envolvido nisso, mas tudo bem, quer saber? Simplesmente pensar nesse tipo de conteúdo já é apodrecimento cerebral e eu não estou precisando de mais apodrecimento cerebral. Eu já tenho 30 anos, isso já é um processo que está acontecendo naturalmente por conta do envelhecimento e não precisa ser acelerado, especialmente considerando os aceleradores pré-existentes como poluição e Covid e etc. Por favor, cuidado com o que você assiste no YouTube, o Ministério da Saúde adverte. Eu sei que é para você falar isso ou isso, sei lá, é algum tipo de expressão protegida por algum motivo que eu não consigo compreender. Eu não sei, sei lá, talvez isso nem seja algo que exista no Brasil. Oh, não. Ou sim. Ou sim. Ok, quer saber? Deixa para lá. The Noise consegue se recuperar. Isso é verdade. The Noise consegue voar também. Lembre-se disso. Como é que eu consegui instintivamente voar ali propositalmente para me recuperar? Ah, boa pergunta. Não é somente o instinto acontece quando você não pensa. É, eu consegui um achievement ao fazer boliche ali com o Brick. Honestamente... Ok, eu vi. Ele está simplesmente ali no meio do mapa lendo o jornal. Ele está com toda a calma desse mundo. Então... Ok, agora eu compreendo exatamente o que está acontecendo aqui. Ok, e assim, lembre-se de pegar a pizza. A pizza, o super ingrediente mágico que eu tenho que coletar, ele é importante. Ele é realmente importante destruir a pizza para manter tudo ok. Então... Entra na porta. Uh! Ok. Eu estava preocupado por um instante, mas a preocupação não tinha motivo para existir, não. Ok. Basicamente, eu estou bem. Uh! Por conta de pontos... Uh! Eu deveria ter destruído a pizza! Eu deveria ter destruído a pizza! Eu deveria ter destruído pizza! Eu não precisava de estar em pânico. Da mesma maneira que todos os porcos que estão em pânico nível coragem, o cão covarde aqui. Ou não? Ok. Muita calma. Ah! Tempo não vai ser um problema. Tempo não vai ser um problema. Lembre-se disso e fique em paz, porque o P está presente. E... É só questão de garantir que presente ele permanecerá. Ok. Uh! Lembre-se. Pegue relógios, destrua inimigos e não fique muito tempo sem coletar nada. Lastamente, teve algumas vezes que eu fracassei aqui nas minhas passadas exploratórias pela Sazes. Simplesmente que eu, sei lá, esqueci de algumas coisas e fiquei muito tempo sem coletar nada ou interagir com nada. E eu não sei exatamente como que aconteceu. Não sei se é falta de atenção ou... sei lá, tinha tanta coisa acontecendo na tela que eu acreditava piamente. Mas... Geralmente isso acontece quando eu não estou em velocidade Mach e trombo com inimigos. Eu penso... Oh! Meu combo resetou! Só que eu não estava em velocidade o suficiente para matar os inimigos e... Ok. Quer saber? Que isso é uma explicação boa o suficiente para explicar os meus fracassos ali. Mas... Uh... Yeah. Hoje os Pirates simplesmente choveram sem muito, muito problema. Espero que os episódios suficientes permaneçam assim. Tchau.